Oi gente, trazendo aqui pra vocês mais um personagem de Star Wars E vocês me indicaram esse vídeo aqui que vai ser do personagem Obi-Wan Eu não sou sua falha lá do canal do Senhor do Tempo Vocês me fizeram essa indicação no último vídeo que eu trouxe aqui do Anakin Eu acho que ele foi o treinador do Anakin Ou se não me engano, o irmão dele E esse vídeo aqui vai ser da série Obi-Wan Naquele vídeo lá não teve nada, né, praticamente desse personagem Deixe seu like, se inscreve no canal e se vocês quiserem me indicar mais vídeos sobre Star Wars Deixe aqui nos comentários, se inscrevam no canal e vamos pro react Eu falhei com você Anakin, eu falhei com você Acabou Anakin, eu estou em terreno firme Você sempre subestimou o meu poder Não faça isso Desvirtual Eu acho que ele é o irmão do Anakin, ele não é o treinador não Pelo que eu lembro do outro vídeo, ele falava Você era meu irmão, alguma coisa assim E aí foi ele que jogou fogo no Anakin, né Desvirtuado pelo lado sombrio O jovem Skywalker foi O menino que você treinou se perdeu Foi dito que você iria destruir o Sith, não se eu queria Treinador e irmão Trazer um equilíbrio para a força Não jogar a minhas trevas Você será chamado Darth Vader Eu te odeio Você era o meu irmão, Anakin Eu amava você Você não sabia Irmão treinador Ele está vivo Os dois Ele sobreviveu Anakin Skywalker está vivo Nossa, é por isso que eu não esperava E ele está procurando você há muito tempo O que você se tornou? Um monstro Você me transformou nisto Que nada Ele que quis ir para o lado mal da força Ele tem que ter me matado quando teve a chance Ficou decepcionado, irmão Sabe qual é o segredo para caçar um Jedi, amigo? Que é? É a paciência Eles estão me caçando Você tem que me ajudar Leve isto Ande até o meio do deserto E enterre o sol Fique escondida Os Jedi Será que é uma arma muito poderosa? A compaixão deles Deixa um rastro Viva uma vida normal Enquanto as pessoas que precisam de nós Enquanto a luta A luta acabou Nós perdemos Você não é mais um Jedi, Kenobi É só um homem Eu sou o homem do qual se leu Você vai precisar ser Não posso deixar o menino Isso não é sobre o menino E você sabe Eu quero que você fique longe dele Ele está bem Você não se importa se ele está bem Apenas se ele está se exibindo Ele é minha responsabilidade Quando chegar a hora Ele deve ser treinado Como treinou o pai dele Você cometeu erros Todos nós Está no passado Ele é o filho do Anakin Anakin morreu E eu não vou deixar você Cometer o mesmo erro duas vezes Você ficou muito agressivo Anakin Tenha consciência O objetivo de um Jedi É defender a vida Não tirá-lo Você veio me destruir Obi-Wan A única coisa que eu não estou entendendo É tipo assim Se o Anakin morreu Quem é que está dentro do Darth Vader? Filho dele? Eu farei o que preciso Estava esperando por você Obi-Wan Tornamos a lutar com karma Os anos o tornaram fraco Então você morrerá É o seu fim, meu mestre Meu Deus Que ingrato Ele não é qualquer Jedi Eu vou enfrentá-lo sozinho A sua dor Apenas começou Nossa Que cruel Você não é a única coisa Que precisa se curar Nossa, ele ficou muito bom mesmo Tem coisas que não podem ser esquecidas Onde Você estava Quando ele matou meus amigos Ele era o seu padau As criancinhas Por que não o deteve Por que não salvou a gente Você já foi um grande Jedi O tempo de Jedi acabou Não conseguiu salvar o Anakin Mas pode salvar Ele ficou assim E se eu não puder Não tem ninguém a quem eu confio mais A minha filha do que você Por favor Velho amigo Por ela Uma última luta A próxima sai treinada Sua força retornou Mas a fraqueza Ainda permanece E é por isso Que você sempre perderá Você já não tem solução Não existe saída, mestre Você não devia ter voltado Não há gêmea decepção do mestre Você achou mesmo Que me deu outra delimida Treinou o cara e ele virou do mal Nossa, mas ele também tem poder, né Esse mestre Que isso Eu quero ver o rosto dele Quando ele fala Anakin morreu Eu sou o que restou É porque, tipo Espera aí Ah, eu acho que é mesmo Tipo, quando ele fala isso É porque, no caso Depois que o Anakin foi queimado Foi meio que deformado o rosto dele, né Então o que restou Foi isso E aí ele decidiu De verdade mesmo Se fundir com o Darth Vader E pronto Não existe mais Anakin Só o Darth Vader E pronto Isso Eu o matei Você era o escolhido Da mesma forma Eu vou destruir você Mas nem parece o Anakin Obi-Wan Kenobi Oi Então meu amigo Então meu amigo de fato morreu Você era o meu irmão Para que Adeus Darth Eu amava você Obi-Wan É ele mesmo Porque tá queimado, né O rosto O que é bem diferente Engraçado a forma que eles morrem, né Olha, ainda bem que eu assisti esse vídeo, tá Porque antes de ver esse vídeo aqui Antes de conhecer um pouco mais O Obi-Wan Eu achava que ele era vilão Que foi por causa dele Que o Anakin se tornou mal daquele jeito Mas não Ele explicou aqui Que ele tava treinando ele Pra ser um Jedi É assim que fala E aí ele ficou muito forte E o Obi-Wan Que era o seu mestre Queria que ele tentasse equilibrar o lado da força E não ir pro lado escuro da força Tem dois lados Lado bom e lado ruim Aí ele fez o que Ah, eu vou escolher um dos dois E aí se tornou um grande vilão, né Em muitos momentos aqui Deu pra ver que o mestre dele Ficou super decepcionado Que não esperava isso dele E uma coisa que eu fico bem curiosa Pra saber qual foi o destino do filho dele Que teve um momento que apareceu ele aqui Mas não explicou nada Mas é isso Final trágico desse mestre dele aqui Provavelmente ele morreu Vem o Darth Vader daquele jeito lá Metade humano Metade vilão Deixa aqui nos comentários O próximo personagem da vez Sobre Star Wars Deixa o like Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Tchau Tchau